Nós mostramos ao vivo na semana passada um acidente que aconteceu na canaleta do ônibus no centro de Cascavel. Naquele episódio, uma estudante foi atropelada por um ônibus. Nós abrimos uma edição do Estádio Alerta, inclusive com a imagem do nosso mochilinque, mostrando a correria, o corre-corre dos socorristas para atender essa vítima. Esse tipo de situação acontece com mais frequência do que você de casa imagina, tá? Principalmente porque pedestres, ciclistas, utilizam esse espaço de forma inadequada. A Transitar traz um alerta. Nós preparamos uma reportagem completa. Olha só. Há anos, o município determinou que nas principais avenidas de Cascavel tem a faixa exclusiva para ônibus. Isso para garantir um fluxo mais tranquilo. Porém, não é apenas o transporte público que pode usar. A responsável pelo setor de educação no trânsito da Transitar destaca quem mais tem autorização para andar por aqui. Faixa exclusiva de ônibus realmente são para os ônibus, o transporte coletivo, são para os táxis, veículos de urgência e emergência. Então, ambulâncias, carro de polícia, podem transitar ali, como eu falei, táxi e ônibus. Mas, infelizmente, é comum outros motoristas andarem na faixa exclusiva. Eu, como moro em Cascavel há muito tempo, já acostumei, mas muita gente ainda anda ali nessa cameleta de ônibus, sim. Veículos que não sejam exclusivos não podem andar e nem fazer a conversão à esquerda, cruzando a pista de ônibus. Vários acidentes já foram registrados. O risco também é grande com os veículos de emergência. Quando tem uma ambulância transitando ali, ela vai andar numa velocidade mais do que a via até para salvar uma vida. Eles procuram andar 60 quilômetros, a 40, mas eles estão, assim, ansiosos para salvar essa vida. Porque eles imaginam que não tenha outra pessoa, um pedestre, uma bicicleta, um patinete ali, porque é uma via exclusiva para isso. E muita gente ainda insiste em fazer a conversão. Se um ônibus ou um veículo de emergência estiver utilizando a faixa exclusiva, não imagina que algum outro condutor vá fazer a conversão. Aí que mora o perigo. Diante de tanta irresponsabilidade, vários equipamentos eletrônicos precisaram ser instalados. Como este, que fica na Avenida Brasil, com a Rua Erestim. Esse equipamento lidera a quantidade de multas em Cascavel de conversão à esquerda. São muitas infrações e flagrantes que não param. A canaleta, às vezes, ela confunde um pouco mesmo. Quem não está um pouco acostumado, acaba pegando a canaleta e fazendo a conversão às esquerdas. Se o risco é grande para motoristas, para ciclistas ou pedestres, o perigo é ainda maior. Recentemente, uma adolescente foi atropelada por um ônibus do transporte público. Ela estava brincando na calçada, quando foi na faixa de ônibus. Felizmente, os ferimentos não foram graves. Mas fico alerta. O ônibus pode não ver o pedestre, porque o motorista está em um patamar mais alto de visão. Então, nós temos a visão. E o pedestre está embaixo, o ciclista está embaixo, então podem correr. Sempre que possível, eu vou falar, os motoristas estão evitando um atropelamento, uma colisão com uma bicicleta, ou com um patinete, ou com outro veículo. Mas, às vezes, se torna impossível, porque eles surgem ou fazem conversão à esquerda, ou transitam, ou correm, ou caminham nessas vias. Olha, assunto sério, porque se tem um espaço destinado para aquele veículo, para aquela circulação, quem está indo ali está assumindo o risco, inclusive, de sofrer um acidente. É a mesma situação quando o carro faz conversão, entrando na canaleta de ônibus, acidentes, inclusive, a gente mostrando aí, acidentes para as pessoas que fazem esse tipo de manobra, também acidentes com pedestres que andam, que atropelam, que andam fora da faixa e são atropelados, como aquele episódio que nós mostramos aqui. Então, não é terra de ninguém, é um respeitando o espaço do outro, assim, nós temos um trânsito mais consciente, consequentemente, mais seguro, né? Então, vamos lá.